O pessoal só vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O pessoal vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O中共 vai voltar ao futuro, o outro pessoal vai voltar ao futuro. O detector vai voltar ao futuro. O simplestinal vai voltar ao futuro. Onde está o primeiro parceiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma, 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 uma... Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?